De olho no clima, temperaturas mais baixas podem interferir na produção de café no sul de Minas. Havendo queda de temperatura, com esse desenho topográfico que nós temos no sul de Minas, a concentração do ar frio no fundo dos vales se acentua. Então, a queda de temperatura também se acentua, podendo chegar ao ponto de congelamento, o que é danoso para a planta. Pedofilia. O homem é preso, suspeito de abusar de uma menina de 7 anos em juiz de fora. Nós vamos concluir em inquérito policial, relatar e indiciar ele pelo crime de estupro de vulnerável previsto no Código Penal. Opção para o fim de semana. Festival reúne produtores de cervejas artesanais em Poços de Caldas. O pessoal vem aqui degustar, o pessoal que faz cerveja vem aqui experimentar, trocar informação. Cara, é uma diversão esse evento. E tem ainda o futebol e as atrações da Agenda Cultural. Vai me desculpando a ousa de ar, essa menina é um presente no céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel. Olá, boa noite para você. A gente abre mais notícias de hoje mostrando que um homem de 46 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de apenas 7 anos. E olha isso, dentro de uma igreja, foi em juiz de fora. A tia da criança descobriu e denunciou. Gilmar Cristiano dos Reis, de 46 anos, é auxiliar de serviços gerais. Ele foi preso no local onde trabalha, no bairro Nova Era 2, região norte de Juiz de Fora. O homem é suspeito de pedofilia. A denúncia foi feita pela tia, de uma menina de 7 anos. Durante os cultos, numa igreja evangélica, que fica no bairro Cidade do Sol, na região norte de Juiz de Fora, as crianças costumam ficar numa sala de recriação, sob a responsabilidade de um adulto. Segundo a mãe da menina, que pediu para não ser identificada, a garotinha estava lá depois de chegar acompanhada pelo avô, que é o pastor da igreja. A tia chegou no meio da pregação, decidiu ir ao banheiro, e no caminho passou na sala, para ver se a sobrinha estava bem. Ao tentar entrar no local, ela observou que a porta estava presa por algum objeto. Empurrou e o que viu pela fresta, assustou a mulher. A minha filha estava sentada de frente para ele, de pernas abertas, encaixada, entendeu? E acho muito estranho, porque aquilo não é normal. Ela também não tem esse costume de sentar no colo de alguém. Ele assustou quando ele viu a porta se abrindo, tanto é que ele tirou ela do colo, quando ela terminou de abrir a porta. Mesmo assustada, a tia tentou agir com naturalidade. Levou a sobrinha para longe do suspeito e conversou com a criança sobre o que tinha acontecido dentro da sala. Minha irmã pediu, perguntou para ela se tinha acontecido alguma coisa, se ele tinha tocado nela. Aí ela disse que sim, mas chorando. Primeiro, ela chorou bastante, ficou com vergonha, baixou a cabeça, ficou com medo. Pediu para minha irmã não contar, porque ficou com muito medo mesmo de acontecer alguma coisa. Na delegacia, Gilmar confessou ter acariciado as partes íntimas da criança. O que você fez com ela? Não, eu só passei a mão nela, só e tal. Não, uns 10 minutos, não foi muito tempo, não. O auxiliar de serviços gerais disse que foi a primeira vez que se sentiu atraído por uma criança e que acredita estar doente. Estou precisando de um tratamento, porque isso não é de mim mesmo. Gilmar é divorciado e tem um filho de 16 anos. Depois de preso, ele afirma estar arrependido. Peço desculpas até à família mesmo, porque isso não veio de mim mesmo. Foi de um momento, assim, eu presto até desculpas à família lá, que eu não queria fazer. É o que veio na minha mente. Gilmar frequentava a igreja e conhecia a vítima e toda a família. Ele prestava serviços para a igreja, entendeu? Que é o locutor de rádio. Essa rádio, ele tinha um vínculo no qual ele prestava esse serviço de locução, né? No caso, divulgando os cultos da igreja. Quando tinha alguma programação na igreja, ele divulgava isso na rádio. Então, todas as vezes ele ia na igreja para receber, a respeito, às vezes participava do culto. Então, ele já conhecia a movimentação da igreja. A mãe acredita que o auxiliar de serviços gerais tenha premeditado o crime. Ele frequentava a igreja e sabia que nos finais de semana ela ficava lotada e muitas crianças costumavam ficar na sala. Mas o homem agiu numa sexta-feira à noite, quando o culto fica mais vazio. Apenas duas crianças estavam no local. Porque se você for fazer alguma coisa premeditada, você vai calcular. Poxa, eu tenho que travar a porta, eu tenho que distrair outra criança que está aqui. E tudo isso ele fez. Então, ele fez de caso pensado. A polícia civil investigou a denúncia feita pela família e pediu a prisão preventiva do auxiliar de serviços gerais. O suspeito será recolhido ao Ceresp. Nós vamos concluir o inquérito policial, relatar e indiciar ele pelo crime de estupro de vulnerável previsto no Código Penal. Ele relata ainda que esse foi o primeiro caso de abuso. E agora, nessa fase de investigação, nós vamos apurar eventuais vítimas, outras vítimas que possam ter sofrido abuso por parte do suspeito. Um atleta francês que mora em Itajubá, no sul de Minas, está desaparecido no Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira. As buscas continuam. Equipes de resgates, bombeiros e o grupamento aéreo de Minas Gerais e São Paulo foram acionados para encontrar o atleta francês. Há uma comunicação do pessoal de terra e do pessoal de ar. Avistando alguma coisa, o helicóptero pega um bombeiro e a gente vai a algumas áreas de difícil acesso. Voluntários e amigos usaram drones durante as buscas. Além da busca visual com o drone, a gente fez uma busca na ida e na volta dessa trilha que foi bem longa, sinalizando, fazendo sinais. E não encontramos, infelizmente, ainda. Eric Velterlan é praticante de corrida de montanha e morador da cidade mineira de Itajubá. Segundo a família, ele está desaparecido desde segunda-feira, quando saiu para treinar na região. Ele estacionou o carro e subiu o Pico sozinho. Depois, não deu mais notícias. O Pico dos Marins é uma das montanhas mais altas do estado de São Paulo, com 2.420 metros de altitude. Um lugar de difícil acesso. Para se chegar até o pico, demora-se, em média, 4 horas caminhando, passando por trilhas com mata fechada. Tudo isso tem dificultado as buscas. Alguns guias que conhecem bem o local têm ajudado os socorristas. Nós já conhecemos esse caminho, já sabemos os pontos de acesso, de perigo. Eric é casado com a juíza do trabalho, Cláudia Rocha. Ela acompanha, apreensiva, as buscas pelo marido. As instituições de segurança da nossa vida, elas funcionam, e elas estão funcionando aqui para me ajudar, para recuperar o meu marido, e eu tenho certeza que eles vão conseguir. Eric Welterlan nasceu na França, mas vive no Brasil há pelo menos 3 anos. Ele é corredor de montanha experiente. No mês passado, participou de uma corrida no Peru e ficou em primeiro lugar. Mas por mais que ele seja experiente, nesse tipo de caso, quando vai entrar numa mata fechada, a recomendação é que se não vá sozinho, vá em dupla, vá em trio, porque pode acontecer alguma coisa. E aí, como é que faz? A gente torce para que ele seja encontrado o mais rápido possível e bem, que é o principal. E agora nós vamos a um giro de notícias de destaque nesta sexta-feira em nosso estado. O ônibus é incendiado na região metropolitana de Belo Horizonte. Quatro jovens são suspeitos do ataque que aconteceu em Betim. O ônibus era antigo e havia sido abandonado, estava em uma rua e foi totalmente destruído pelas chamas. A polícia não acredita que o ato de vandalismo tenha ligação com a onda de ataques que começou na semana passada. Até agora, nove coletivos foram incendiados na região metropolitana da capital. De Belo Horizonte, Raquel Rocha. Criminosos atearam fogo em um ônibus do transporte coletivo em Uberlândia na madrugada de hoje, no bairro Tubalina. As chamas atingiram a rede elétrica e parte dos moradores ficaram sem energia. Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência. A polícia militar está investigando o caso. De Uberlândia, Maria Clara Barros. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Para comemorar os 40 anos da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, em Varginha foi lançada hoje a Pedra Fundamental para a construção de uma sede própria. A entidade que funciona com o apoio de voluntários, auxilia os detentos com oportunidades de emprego. O Alisson tem 26 anos. Preso por tráfico de drogas, ele começou a receber o apoio da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, há 5 anos. Hoje a associação representa muito na vida dele. O meu recomeço. No recomeço, minha vida nova. Ele está na condicional e ainda faltam 2 anos para terminar de cumprir a pena. Pelo bom comportamento, o Alisson coordena outros 12 presos. É uma coisa assim, sem entender. Tem hora que nem eu mesmo consigo entender. Mas dou graças a Deus por ter me abençoado, por estar me ajudando a cada dia mais. E conto com a colaboração deles, porque a segurança, o respeito vem deles. Eu apenas ajudo. Todos eles trabalham na construção da sede da APAC de Varginha. Cada tijouro representa a esperança de dias melhores. O sistema convencional não tem expectativa de um futuro melhor. Aqui tudo indica que é o seguinte, vamos sair ressocializados, entendeu? Eles acreditam em nós, entendeu? Muito apoio, entendeu? A família é tratada com dignidade, com respeito, entendeu? E o quê? A APAC é 100% ressocialização. A APAC comemora 40 anos em Varginha, mas nunca teve uma sede própria. Para celebrar a data, foi lançada a pedra fundamental para a construção do novo espaço da associação. Nós temos métodos que visam o trabalho, a evangelização, a família. E com esse trabalho nós conseguimos fazer com que o reeducando retorne para a sociedade com dignidade. A construção da sede ainda está no começo. O terreno de 35 mil metros quadrados foi doado pela prefeitura. E a verba de 900 mil reais veio do Tribunal de Justiça. A expectativa é de que tudo fique pronto ainda neste ano. O presídio de Varginha hoje comporta 90 presos. E hoje nós estamos com mais de 300. Com a instalação da APAC, nós vamos desafogar o sistema carcerário local. E fazer com que os presos, que nós chamamos de reeducandos, possam cumprir com dignidade e voltar para a sociedade com a metodologia do trabalho, da evangelização. E com certeza a sociedade ganha com isso. Depois de pronta, a entidade vai receber 40 recuperandos que devem trabalhar e morar no local. O primeiro passo é a pessoa ser condenada. Ela começa a cumprir a sua pena no sistema convencional, sistema normal. Tendo um bom comportamento carcerário, ele é indicado pelos próprios diretores do sistema prisional. Passa pelo nosso conselho e nós admitimos eles na APAC. Várias autoridades participaram do evento. O projeto da APAC vem exatamente como uma forma inovadora na tentativa de promover o que a pena não faz com a segregação tão somente da liberdade. Isso ficará registrado aí na história do município, porque a APAC já há 40 anos vem fazendo esse trabalho extraordinário a favor das pessoas que, por um motivo ou por outro, cometeram algum erro na vida. O local deve não só reeducar pessoas, mas também dar a elas uma nova oportunidade. Eu espero ver eles juntamente comigo no futuro, tomando conta dessa APAC de Varginha. Esse é o futuro que você quer? Esse é o futuro que eu quero. Pois é, essa reportagem dá para a gente tratar de algumas maneiras diferentes. Primeiro, 40 anos da APAC em Varginha, agora eles vão começar a construir uma sede. Como ainda falta apoio do poder público ao longo dos anos, para que esse trabalho seja desenvolvido. Outra coisa, há muito preconceito com os detentos, pessoas condenadas, que cometeram algum deslize. Mas, pessoal de casa, você deve entender o processo como o seguinte, não é que um preso, um condenado, que matou uma pessoa, cometeu um crime hediondo, um estupro, vai para a rua amanhã, vai para a APAC, desempenhar algum trabalho lá. Há critérios para isso, os detentos, eles são analisados, o histórico, o comportamento, e eles merecem uma outra oportunidade. Sem isso, gente, está difícil. Nós vimos que o presídio de Varginha tem capacidade para 90 pessoas e, atualmente, tem 300 pessoas lá. Dessa maneira, ninguém ressocializa, ninguém sai de lá, é impossível sair de lá melhor. Então, boa sorte para todos os envolvidos aí e que consigam, de fato, melhorarem, serem pessoas melhores para voltar à sociedade com dignidade, que é o fundamental. Mesmo com locais para descarte de entulhos e lixo na cidade, muitos carroceiros descumprem a lei em Montes Claros. Eles alegam que falta espaço nos pontos autorizados e dificuldade para descarregar as carroças. Para tentar resolver o problema, a prefeitura organizou uma reunião e prometeu soluções. Essa cena já se tornou comum em Montes Claros. Carroceiros transportando entulhos e descartando em vários pontos da cidade. E quando as caçambas ficam cheias, o material vai parar nas ruas. Mas, Francisco é taxista e mora bem perto de uma área usada pelos carroceiros. Eles não escolhem, né? Chegou, já descarta mesmo. É muita coisa, muita, né? Dá muito bicho, né? Muita doença nas pessoas, né? Segundo a Associação dos Carroceiros de Montes Claros, hoje a prefeitura disponibiliza somente 10 pontos. As caçambas foram instaladas em lotes públicos espalhados pela cidade, como esse aqui no bairro Canelas. Para os carroceiros, a quantidade é insuficiente para receber todo o material retirado das ruas. E por isso, muitos deles acabam descumprindo a legislação. Os cascos estão lá, mas os cascos tinham que ficar baixos para você chegar e despejar a carroça de cima, né? Com material. Há 10 anos, seu João perdeu o emprego de guarda municipal na prefeitura. Para tirar o sustento da família, o jeito foi comprar uma carroça. Nem só eu, tem tantos colegas meus que trabalhavam aí, estão aí vivendo de bico. Para tentar resolver a situação, a prefeitura de Montes Claros fez uma reunião com os carroceiros. O objetivo dessa reunião de hoje é justamente isso. É entender a necessidade da criação de novos espaços ou não e também chamá-los à responsabilidade, mesmo que sendo criados novos espaços, que o descarte seja feito da forma correta. A necessidade, sim, vamos fazer, mas é preciso que eles se adequem à legislação e atuem como bons prestadores de serviços. Representantes da Associação dos Carroceiros, que hoje tem cerca de 800 associados, participaram do encontro. Os locais hoje que nós despejamos os entulhos, que os carroceiros têm que despejar os entulhos, está sendo cercado, onde é que não está fazendo cerca, está limpando, realmente está limpando os locais, mas está cercando, onde não está cercando com cerca, está colocando um monte de terra, obrigando os carroceiros a jogarem em terreno baldio, em lote vago. E nós não temos nenhuma estrutura até hoje do parte da administração e o secretário de serviço urbano. A prefeitura admite que os pontos de descarte não são o suficiente. É insuficiente, criamos mais dois e estamos aqui hoje para poder ouvir e discutir. Agora, tudo isso acontecerá desde que haja o comprometimento por parte deles de fazerem o descarte da forma correta, evitando esses descartes em qualquer lugar. O que nós precisamos é de estrutura, não só de estrutura, mas um trabalho educativo também, através dos carroceiros, para que nós tenham dignidade para trabalhar. E ainda falando de saúde pública, começa na próxima segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe em todo o estado de Minas Gerais. A ação contra o vírus influenza vai até o dia 1º de junho. O objetivo da campanha é imunizar 90% das mais de 5 milhões de pessoas que fazem parte do grupo de risco, que inclui crianças, gestantes, trabalhadores da saúde e idosos. Mais informações sobre a campanha você confere no site que aparece na sua tela. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais notícias. Música 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 E agora a gente fala de um assunto que está dando o que falar na nossa capital e é claro em todo o estado. Antes de ser considerado foragido da justiça, o vereador Wellington Magalhães foi um político influente. Por indicação dele, Rodrigo Dutra, também procurado pela polícia, tem um cargo de confiança na Assembleia Legislativa de Minas. Outra pessoa que se beneficiou com a força política do ex-presidente da Câmara de BH foi a mulher dele, presa na quarta-feira na Operação Político Sujo. Ela ganhou mais de 300 mil reais como funcionária fantasma do Legislativo Estadual. Durante cinco anos seguidos, Kelly Magalhães recebeu, mas não trabalhou. Foi nomeada no gabinete da presidência da Assembleia de Minas. Conforme denúncia do Ministério Público, obtida com exclusividade pelo jornalismo da Record TV, ela faturou 301 mil reais entre os anos de 2008 e 2013. Kelly tinha a função de planejar, organizar, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades de apoio administrativo de gabinete, além de propor métodos e processos operativos. Mas, segundo sustenta o Ministério Público, ela era uma funcionária fantasma. Em depoimento, Kelly admitiu que não tinha horário fixo de trabalho e que fazia, abre aspas, atendimento ao cidadão em hospital ou cadeia, fecha aspas. Na tentativa de obter o ressarcimento dos cofres públicos, o Ministério Público solicitou e a Justiça determinou o bloqueio de bens de Kelly no valor de 301 mil reais. Kelly e Welton Magalhães são investigados na Operação Sordidum Publicai, que significa político sujo, um desmembramento da Santo de Casa, que apura um suposto esquema de fraude em licitações de publicidade na Câmara de Belo Horizonte, com um prejuízo estimado de 30 milhões de reais. Para o Ministério Público, Welton Magalhães seria o líder da organização criminosa que defraudou os cofres públicos. Ele permanece foragido. Rodrigo Dutra é outro foragido da Operação Desencadeada nesta quarta-feira. Dutra está lotado no gabinete da deputada Arlete Magalhães, irmã de Welton. Ele tem salário de 5 mil reais por mês. Documentos obtidos pelo jornalismo da Record TV revelam que o ex-assessor do vereador foi o responsável pela limpa na mansão de Welton, na Orla da Pampulha, um dia antes do local ser alvo de busca da Operação Santo de Casa, em 2015. A ida de Dutra até a mansão, segundo os investigadores, foi flagrada e teve como objetivo ocultar provas no local. Quando os policiais chegaram, o cofre da casa estava aberto e vazio. Tudo o que o Welton Magalhães pedia para ele, ele realizava. Tudo quanto é mais obscuro. Tanto é que na primeira fase da investigação, quando cumprimento de mandado de busca na residência do senhor Welton, ele chegou lá momentos antes, um dia antes, e fez basicamente uma assepsia no interior da residência, escondendo todos os tipos de provas que seriam interessantes para o deslídeo da investigação. Ainda de acordo com documentos obtidos pela Record TV, um dia antes da Operação Santo de Casa, uma mulher ligou desesperada para o Welton Magalhães. Após receber a chamada, o parlamentar determinou a limpa na mansão. Na ocasião, ele foi alvo de um mandado coercitivo, determinado pela Justiça, mas se apresentou dias depois, alegando que estava viajando. Na verdade, a gente conseguiu provar dentro dos autos que, apesar do Welton Magalhães ter informado que quando o cumprimento de mandado de busca, na primeira fase, em sua residência, ele se fazia fora da capital mineira, nós conseguimos provar de forma bem consistente de que ele estava se furtando da aplicação da lei, uma vez que ele se encontrava na capital. A assessoria da Assembleia Legislativa informou que a responsabilidade pela marcação de ponto dos servidores é de cada gabinete. O advogado de Kelly Magalhães foi procurado, mas não atendeu o telefone divulgado no site da OAB. A produção da Record Minas mandou e-mail para o endereço oficial da deputada Arlete Magalhães, questionando se ela vai manter ou exonerar o assessor Rodrigo Dutra, mas não obteve resposta da assessoria de imprensa da parlamentar. O advogado criminalista de Wellington Magalhães disse que só vai falar da investigação quando tomar conhecimento de todo o processo. Sobre a condição de foragido, o defensor alegou que as autoridades não cumpriram o mandado de prisão. Neste ano, o sul de Minas deve enfrentar o inverno rigoroso por causa do fenômeno laninha. Segundo os especialistas, o clima frio pode trazer consequências para as lavouras de café. Para se prevenir das perdas, alguns produtores já estão se preparando para a chegada da estação. No outono é assim, sol forte durante o dia e noites geladas. A estação que antecede o inverno já dá sinais do frio que neste ano, de acordo com especialistas, deve ser mais rigoroso que no ano passado. Nós podemos ter um inverno um pouco mais ameno, um pouco mais frio, certo? Talvez, rememorando situações de algumas décadas atrás, dentro desse processo de aquecimento global. O motivo desta mudança é a atuação do fenômeno laninha. A última vez que ele ocorreu no Brasil foi há quase 10 anos. O laninha, como ele favorece a formação de nuvens, ele aumenta a umidade e ele também provoca queda da temperatura, ele leva a um outro quadro, certo? Então, para a nossa região, sobretudo, tem queda de temperatura e um inverno menos seco. Com a queda na temperatura, a possibilidade de uma geada aumenta. Um grande problema para a lavoura, já que os pés de café estão assim, cheios de fruto. Havendo queda de temperatura, com esse desenho topográfico que nós temos no sul de Minas, a concentração do ar frio no fundo dos vales se acentua. Então, a queda de temperatura também se acentua, podendo chegar ao ponto de congelamento, o que é danoso para a planta. A palavra geada já deixa essa produtora de café assustada. A geada, além de deixar o prejuízo financeiro, ela pode até tirar o produtor da atividade. Porque se for uma lavoura, que ele vai contar com a produtividade dele daquele ano, para ele se restabelecer e continuar produzindo, dependendo da forma drástica que ela ocorrer, ele realmente tira ele da atividade. A Josiane tem hoje cerca de 2 milhões de pés de café distribuídos em 380 hectares. Quando o frio chega com mais intensidade, é que vem o medo. Isso porque em 2016, ela passou por uma situação bem difícil. Uma geada causou problemas. A produtora perdeu quase toda a lavoura e teve um prejuízo de cerca de 2 milhões e meio de reais. Essa lavoura ficou totalmente queimada. Um dia anterior, ela estava assim, toda verde, vistosa. E no outro dia cedo, ela estava toda marrom, queimada pela geada. Então, quando acontece isso, o que o produtor faz? Ou ele erradica, dependendo do tamanho do prejuízo, junto com a orientação de um agrônomo responsável. Ou ele faz uma poda um pouco mais drástica ou não, para recuperar a lavoura de novo. Estas fotos tiradas na época mostram os estragos. Cerca de 300 mil pés de café foram atingidos. A lavoura atingida pela geada, ela sofre perca na qualidade do grão. Isso aparece nas provas de café. E usou os dois anos subsequentes, o prejuízo, porque a lavoura vai deixar de produzir por dois anos em decorrência da poda. Neste ano, a Josiane espera colher cerca de 15 mil sacas de café. Quase 100% delas é para exportação. Com medo de perdas, ela acompanha o clima diariamente e faz questão de observar a lavoura bem de perto. A gente já vai fazer alguma técnica de prevenção. Por exemplo, nas lavouras recém plantadas, a gente pode fazer, a gente pode enterrar as plantas recém plantadas, para que com a terra ela fique coberta e o gelo não venha queimar as folhas novas. Não deixar a vegetação crescer perto das áreas de baixada, para que não tenha acúmulo de ar frio. E plantar quebra-ventos também nas lavouras, para que haja menos acumulação de ar. Segundo este engenheiro agrônomo, a geada pode causar vários danos à plantação. Quando ocorre a geada, que dá a temperatura em torno de zero graus, ocorre o congelamento do suco celular e a destruição das membranas da célula. E isso ocorre a morte do tecido e a planta necrosa, principalmente as folhas da planta. O café arábica, o mais cultivado na região do sul de Minas, precisa de uma temperatura que vai de 18 a 22 graus. Para não ser prejudicado com as baixas temperaturas de inverno e possibilidade de geadas, o produtor precisa ficar atento a alguns detalhes. Primeiramente, é o produtor evitar essas áreas de risco com histórico de geada. A segunda alternativa seria o que? Ele, quando for realizar esse tipo de plantio, ele pode, em áreas de risco, fazer quebra-ventos, que acaba diminuindo esses ventos frios que provocam a geada. Outra alternativa seria também ele manter o solo bem limpo no período de inverno, porque o solo mais limpo retém maior radiação e mantém o solo mais quente durante a noite. E se a geada vier como mostram as previsões e atingir a lavoura, o produtor vai precisar de paciência e muitos cuidados. O produtor tem que aguardar alguns dias para ver qual é o comportamento da planta, como ela vai se comportar após a geada, se vai ter muita morte de folhas, se ela vai conseguir responder a algum tipo de brotação, e para futuramente ele tomar uma decisão, se poda, se faz algum tipo de manejo nessa lavoura que sofreu a geada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Futebol Cruzeiro jogou ontem pela Libertadores e só empatou com a Universidade de Chile em 0x0. Os torcedores que acompanharam a partida em bares ficaram decepcionados. O jogo de Libertadores é sempre cercado de muita tensão. O coração está um pouco acelerado, mas estamos confiantes na vitória. E o torcedor que chegou mais cedo e viu a vitória do Racing sobre o Vasco, sabia que o Cruzeiro ia entrar mais pressionado ainda contra a Laú. Hoje é ganhar ou ganhar, não temos outra solução, não sei isso. Pressionado sim, mas cheio de confiança, numa vitória fora de casa. Hoje é dia do Cruzeiro botar o coração na ponta da chuteira, para a gente trazer uma vitória lá do Chile, porque essa vitória é importante demais para a gente. Mas não dava para negar a tensão no olhar de cada torcedor. A ansiedade pelo gol, a cada ataque perdido, aumentava a sensação de que dava para ganhar. Só tem um pouco mais de postura ofensiva que o jogo está na nossa mão. No segundo tempo, o Cruzeiro foi para cima e perdeu muitos gols. Mas a vitória não veio. O empate em 0 a 0 não foi o que o torcedor do Cruzeiro queria, mas ainda mantém o time vivo na Taça Libertadores da América. Com os resultados desta quinta-feira, o Racing da Argentina lidera o grupo com sete pontos. A Universidade do Chile tem cinco. O Cruzeiro é o terceiro com dois pontos e o Vasco é o último colocado com um ponto. Na próxima quinta-feira, o Cruzeiro joga em Belo Horizonte, de novo contra o... Pois é, né? O Cruzeiro joga ainda na semana que vem contra a Universidade de Chile e tem que ganhar para continuar vivo na Libertadores. O técnico Mano Menezes foi perguntado sobre o rendimento da equipe até aqui na competição e deu a seguinte resposta. Quando chegar ao final das seis rodadas, nós vamos falar o que o Cruzeiro produziu na fase classificatória, o que é bom, o que é ruim e se atingiu os objetivos ou não. Mas lá na sexta rodada, que é a hora de falar. Agora é a hora de falar desse jogo. Esse jogo é um jogo difícil, fora de casa, contra um adversário difícil de ser enfrentado. Acho que ninguém pode achar que não é difícil jogar com a Laú aqui e a equipe deu uma resposta boa. Não conseguiu vencer porque não se consegue às vezes. Teve quatro boas chances de fazer e vai ter na nossa casa na quinta-feira que vem. E teve tumulto durante o desembarque do Atlético no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins após o empate contra o Ferroviário pela Copa do Brasil. Mesmo com a classificação, houve correria e a polícia teve que intervir. Dezenas de torcedores aguardam o desembarque. Mesmo assim, a recepção não é nada amigável. Quando os jogadores aparecem, os torcedores vão para cima. Eles protestam contra o atual desempenho da equipe. A pressão continua até perto do ônibus. Policiais militares usaram spray de pimenta. Logo depois, chegam escoltados o goleiro Vitor, o zagueiro Gabriel e o atacante Luan. A diretoria do clube e o meia-atacante Roger Guedes tiveram que sair por outro portão para evitar o tumulto. Clima de tensão aqui no Terminal 2 do Aeroporto de Confins. Por conta do spray de pimenta jogado pelos policiais e alguns torcedores, muitos passageiros que passavam por aqui ficaram assustados. E algumas lojas, olha só, tiveram as portas fechadas por conta da confusão. Na hora que bateram o spray de pimenta, a gente não podia sair, largar a loja, até que foi abaixar para fechar lá, para sair. Eu tenho asma, outra menina tem bronquite, aí o spray que fez a gente passar mal. Os torcedores vão embora pedindo mais raça e vontade da equipe. Quer salário em dia, um dos melhores CT do mundo aí. E esses caras aí só comendo e dormindo aí. E agora vai ser assim, se o time der raça, a gente só dá para apoiar. Mas se vir do jeito que está aí, vai ser turbulência e nós não vamos dar mais mora para esses jogadores, não. Que direito você tem de falar isso, hein? Você não é torcedor, você é um vândalo, né? E ainda falando de Copa do Brasil, o São Paulo precisava vencer o Atlético Paranaense para avançar na competição. E chegou a abrir 2 a 0. Mas o Furacão empatou e eliminou o Tricolor Paulista. Depois do Campeonato Paulista, a segunda frustração, diante de 27 mil torcedores. O São Paulo precisava vencer o Atlético por dois gols de diferença para se classificar. E até conseguiu alcançar o resultado. Calcanhar de Nenê, chute colocado de Valdívia. No segundo gol, grande jogada e a conclusão de Nenê. A bola desviou em Tiago Heleno e enganou o goleiro Santos. Mas o São Paulo não sustentou o resultado. Ainda no primeiro tempo, a reação do Atlético. Pênalti cometido por Lisieiro, que tocou a mão na bola. Guilherme cobrou bem, sem chance para Sidão. Depois da troca de passes, Pablo cruzou para Matheus Rosseto classificar o Atlético, com um empate em 2 a 2. No final, festa dos paranaenses, vaias dos São Paulinos. O São Paulo, mais uma vez, ficou pelo caminho. O título da Copa do Brasil continua sendo o único que falta na sua galeria. Temos que assumir que foi um fracasso a eliminação. Um fracasso mesmo, porque o São Paulo gastou um dinheirão, investiu muito, contratou o Diego Souza, contratou o Nenê, o goleiro Jean, que era do Bahia. Contratou também agora o Everton, ainda não jogou, o técnico Aguirre. Mas quem passou foi o Atlético Paranaense, que investiu muito menos e apostou numa receita caseira. O jovem promissor técnico, Fernando Diniz. A torcida de São Paulo está bem revoltada. E o Aguirre, se não engrenar uma série de vitórias aí no brasileiro, podem ter certeza. Já, já vai balançar, viu? Em Salvador, o vitória eliminou o Internacional de Porto Alegre. Também se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Com o placar, a decisão foi para os pênaltis. Kaique, goleiro do Vitória, defendeu duas cobranças do Inter e garantiu a classificação da equipe baiana. Pois a Internacional voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro esse ano. Tentava conquistar um título na Copa do Brasil, até para dar uma satisfação para o seu torcedor. Mas não foi dessa vez. Agora vai tentar uma campanha melhor no Campeonato Brasileiro, mas que o elenco que está, está bem complicado, viu? E a CBF sorteou hoje os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, hein? O Galo pega a Chapecoense. O Cruzeiro enfrenta o Atlético Paranaense, que como nós vimos, passou pelo São Paulo. E o América, gente, joga contra o Palmeiras. As partidas de ida acontecem já a partir da semana que vem. E nesse fim de semana tem Campeonato Brasileiro. Confira os jogos dessa rodada. Pela Série C, amanhã o Tombense joga em casa contra o Joinville. O jogo é às três e meia da tarde. Um pouco mais tarde, às quatro, o Tupi pega o Bragantino, em Bragança Paulista. Pela Série A, o Bahia joga em casa. Amanhã, às quatro da tarde, contra o Santos. Às sete da noite, no Maracanã, o Flamengo recebe o América. No domingo, às onze da manhã, o Corinthians vai até o estádio Durival de Brito, enfrentar o Paranaclube. Às quatro da tarde, tem Galo e Vitória no Independência. No mesmo horário, o Vasco enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá. O Fluminense joga no Maracanã, contra o Cruzeiro. O Ceará pega o São Paulo, no Castelão. E o Palmeiras joga no Pacaembu, contra o Internacional. Às sete da noite, tem Grêmio e Atlético Paranaense, na Arena do Grêmio. E na segunda-feira, o esporte recebe o Botafogo, na Ilha do Retiro. E além desses jogos das séries A e C que nós vimos, o Boa Esporte, na Série B, não joga nesse fim de semana, porque já jogou na terça-feira, perdeu para o Fortaleza por 2 a 0. Mas nesse fim de semana, começa a Série D do Campeonato Brasileiro. O representante da nossa região é a Caldense, que joga em Maringá, contra os donos da casa, no domingo, jogo às 4 da tarde. Além da veterana de Poços de Caldas, outros dois mineiros participam da Série D do Campeonato Brasileiro. O Uberlândia, do Triângulo Mineiro, e a URT, também da mesma região. Produtores, especialistas e apreciadores de cervejas artesanais, participam da segunda edição do Festival Cult Beer, em Poços de Caldas. O evento, que vai até domingo, conta com várias atrações musicais. A estrutura de hoje é bem diferente. Os tanques industriais e a produção em grande escala, nem de longe se comparam com a antiga cozinha de Adriano, onde ele deu início ao sonho que se tornou uma realidade. Você começa isso mesmo por paixão própria. E isso daí vem tomando conta da gente, os amigos começam a gostar, a família começa a gostar. E a partir disso daí, eu e minha esposa, a gente tornou o sonho realidade mesmo, de trazer a nossa produção para mais pessoas poderem degustar e ter uma proximidade com o produto artesanal, que é uma tendência mundial hoje, a cerveja realmente como ela era feita antigamente. A receita não mudou, mas ganhou algumas versões. Nós entramos com uma boque, uma cerveja de inverno, uma stout, que é uma cerveja preta, uma cerveja que leva notas de café, e a boque também, que é uma cerveja de inverno, e uma red ale, que são receitas aí que nós viemos colocando para o pessoal poder experimentar. Em média, por mês, são produzidos 20 mil litros de chope e de cerveja artesanal. Hoje a gente atende no máximo uma região de 70 quilômetros, num raio de 70 quilômetros da cervejaria. E isso daí faz com que a gente tenha esse feedback dos clientes, dos bares, os consumidores possam trazer para a gente isso daí. De fato, o mercado de cervejas artesanais vem crescendo a cada ano que passa. Só que em Poços de Caldas, por exemplo, são cinco cervejarias artesanais como esta daqui. O produto anda tão em alta que a cidade ganhou até um festival. Espetacular, ainda mais eu que sou amante da cerveja, então ótimo para mim. Sensacional, né? Variedade, cerveja, cerveja não só de poço, mas da região. Bom para a gente conhecer, né? Faz dois anos que eu moro aqui em Poços de Caldas e estou gostando bastante. E pretendo vir nos outros dias também prestigiar o evento. O Cout Beer está na sua segunda edição e reúne 13 cervejarias artesanais do estado de Minas Gerais. O pessoal vem aqui degustar, o pessoal que faz cerveja vem aqui experimentar, trocar informação. Cara, é uma diversão esse evento aqui. O evento está muito bem organizado e o cervejeiro vem tudo para cá, né? Fora os cinco que nós temos aqui que são bons e grandes. Além da cerveja, o evento também leva ao público música e arte. Ele tem um diferencial. Ele é muito mais pegado na cultura, com o artesanato, com as manifestações artistas, com a parte musical, com a poesia, com oficinas diversas, né? Então, essa é a cereja do bolo do Cout Beer. E se engana quem pensa que só os homens entendem de cerveja. É meio dividido. Então, os homens são muito na parte de produção, na parte de mestre cervejeiro. As mulheres ficam muito na parte de análise sensorial, na parte de sommelier de cervejas, fazendo harmonização, que é totalmente ocupado pelo público feminino. O homem nesse lugar não está combinando. Quem vem ao festival encontra, além dos sabores tradicionais, muitas opções diferentes. Até a gente que está acostumado com cervejas especiais, a gente se depara com uma cerveja que tem tomate, muito interessante, sal, nossa. E é gostosa, viu? É bem gostosa. A criação é deste mestre cervejeiro, que veio de Carmópolis, de Minas. Nós resolvemos resgatar um estilo alemão que tinha na região de Colônia, que é próximo ao rio Guzzi. Por isso que essa cerveja chama estilo Guzzi, que era um rio que tem muito sal. Então, fazia uma cerveja salgada. O filho, que segue os passos do pai, também fez sua invenção. Que tal uma cerveja de manga? A tendência dela é ser uma cerveja leve, com uma argor bem leve também, e teor alcoólico leve também. 4.2, teor alcoólico, é uma cerveja para se beber no verão. É, de fato, limite é uma palavra que parece não existir quando o assunto é cerveja artesanal. São várias cervejas, várias qualidades, vários preços. Tem para todo mundo, é só vir para cá e aproveitar. Pois é, esse é um setor que tem crescido bastante no Brasil, na nossa região, em Poços de Caldas também, especificamente. E junto a algumas paixões, né? A cerveja, e também o chope, e a música. E esse evento vai até domingo, na Praça Pedro Sanches, no centro de Juiz de Fora. Ou melhor, de Poços de Caldas, desculpe. E como nós estamos falando de cervejinha, de fim de semana, sexta-feira, né Larissa? Hoje, quais são as principais atrações da agenda cultural da nossa área de cobertura, hein? Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite a todos de casa. Olha, tem muita atração. O interessante é que, neste fim de semana, tem opções para todos os gostos. Olha só. Na Zona da Mata, hoje tem Patufu em Juiz de Fora, no Cultural Bar. Com 25 anos de estrada, a banda de Fernanda Takai, John Lohan, Ricardo Coffsos, Glauco Nastácia, Richard Neves, apresentam as músicas do mais recente álbum, Não Pare Pra Pensar. Também fazem parte do repertório, hits autorais, como Sobre o Tempo e Antes Que Seja Tarde, além de regravações, como Ando Meio Desligado, Os Mutantes e Eu Sei, Legião Urbana. Também em Juiz de Fora, hoje e amanhã, tem Caetano Veloso e seus filhos, Moreno, Zeca e Tom Veloso, com um show ofertório no Cine Teatro Central, às nove e meia da noite. A classificação é 18 anos. Em Montes Claros, desde ontem, acontece a terceira mostra de cinema da cidade, do sertão para o mundo. O evento vai até domingo na Praça Matriz e a programação é gratuita. E hoje, no celeiro Music Bar, Bamba Uê e DJ Chuchu agitam o baile da diretoria, a partir de dez e meia da noite. Também em Montes Claros, em comemoração ao Dia Nacional do Choro e em homenagem ao cantor e compositor Pixinguinha, domingo terá a apresentação do grupo instrumental Geraldo Paulista e o Clube do Choro de Montes Claros. A apresentação começa às dez e meia da manhã. Já em Porteirinha, no Festival de Outono, hoje tem Nando Reis. Mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado. Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. E a banda Biquini Cavadão. No sul de Minas, hoje tem a festa Balada Mix Yuri Martins, na status, agitando a festa, o DJ Yuri Martins e clubbers, o cantor Tom Fernandes e a turma do brechó. Em Água Anil, hoje tem show de Lívia e Pólito, na Copa de Marcha Mangalarga Machador. Hoje e amanhã, também tem festa em Três Corações, TC Fantasy 20 anos. O cantor Tomate e DJ Kevin comandam o parque de exposições da cidade hoje. Amanhã é a vez de Molejo. Estava com a saudade das velhas amizades. Eu hoje eu vou me embriagar. Tiago Brava. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um presente no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Quequel e a zorra. Tudo isso a partir das dez da noite. E a cidade de Três Pontas recebe hoje e amanhã a segunda edição do Umaguma Classic Rock Festival. Bandas de estilos variados irão se apresentar nos dois dias. O evento será realizado no Verde Eventos a partir de seis da tarde. Larissa, nós vimos aí show do Caetano Veloso com os filhos. Tem feito bastante sucesso, né? Tem feito bastante sucesso e eu particularmente sou fã. Esse foi o destaque da agenda de hoje. Caetano Veloso com os filhos Moreno, Zeca e Tom Veloso. A turnê que teve início em outubro do ano passado continua este ano. No dia 21 de dezembro de 2017, foi lançado o primeiro single do projeto de Pai e Filhos, intitulado Todo Homem. A novidade é que ainda este ano, um CD e um DVD também serão lançados. Tem muita música de qualidade para curtir este fim de semana, né Marco? Tem sim, Larissa. Eu vou curtir sabe como? Assistindo Patrulha Canina com o meu menino mais velho, com o Pedro, e trocando fralda da menorzinha. Show por enquanto para mim não dá. Sabe o que eu achei interessante? Molejo da nossa época, né? É, molejo da nossa época, mas continua fazendo sucesso, viu? Show lotado sempre. Obrigado, viu Larissa? Boa noite para você. E a semana que vem você está aqui com o Luiz. Isso mesmo, boa noite. Boa noite, pessoal. Nós ficamos por aqui. O Mais Notícias volta na segunda-feira, hein? Um ótimo fim de semana para você. Tchau.